Fala minhas amigas, fala meus amigos ligados e inscritos no canal, Jefferson Fla 81, bom domingo, boa tarde, saudações rubro-negras, como sempre Jefferson Fla na área, para mais um vídeo importante aqui no canal, Jefferson Fla 81, como é que vocês estão, tudo bem? Tudo jóia, domingão, dia de Flamengo, Flamengo e Fortaleza direto do estádio do Maracanã, jogo que vai ser transmitido por TV aberta, isso aí, também tem os canais fechados aí que detêm os direitos de imagem dessa partida, bom, o Flamengo hoje entra em campo, jogo muito importante para as pretensões do Flamengo, o Flamengo precisa hoje somar mais três pontos importantíssimos que vão nos ajudar aí a subir na tabela do Campeonato Brasileiro, esse vídeo eu vou te ensinar, se você não tiver condições de estar com a sua televisão liberada para assistir esse jogo, é aonde eu vou te ensinar a assistir o jogo de graça, é isso mesmo, no 0800, sem baixar aplicativo, sem precisar fazer nada, mas para isso, eu preciso que você deixe o like nesse vídeo, assista até o final, e se você não é inscrito e gostou dessa dica, se inscreva no canal Jefferson Fla 81, botãozão vermelho aqui embaixo, ajuda demais o crescimento do nosso canal, bom, no primeiro comentário fixado é o caminho aonde você vai assistir esse jogo ao vivo, vou deixar um link, é só clicar, esse link vai te levar aí já para o jogo, minutinhos antes você pode clicar que você já vai conseguir assistir esse jogo ao vivo com imagens, bom, nós temos a lista de relacionados do Flamengo, Andréas Pereira, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Davi Luiz Diego, Diego Alves, Everton Ribeiro, hoje que está aí sendo o principal jogador aí em homenagem aos seus números, né, continuamos com Filipe Luiz, Gustavo Henrique, novidade aí dos relacionados, o goleiro Hugo Isla, João Gomes, Lázaro, Léo Pereira, Marinho e Matheus Cunha, Matheusinho que renovou, o Pablo, o Pedro, Rodrigo Caio, Thiago Maia, Vitor Hugo, Vitinho e o William Arão, esses são os relacionados para o jogo de hoje, galera, se você gostou dessa dica, vamos com tudo, deixa o like nesse vídeo que é muito importante, se inscreva no canal, saudações rubro-negras, até mais!